Acesse blog Bairro Sinha Saboia, os informes de Sobral e região, há um clique de você. Nós estamos aqui com o delegado da Polícia Civil de Sobral, Dr. Herbert Ponte Silva. Cabe à Polícia Civil exatamente isso, investigar, como o próprio delegado falou aqui, e está na lei. Cabe à Polícia Judiciária investigar. Aconteceu, se acontece, é da competência da Polícia Civil, mais uma vez, investigar. Quantas vezes eu citei investigar agora aqui, em menos de um minuto? O que avançou na investigação? O Dr. Herbert está aqui com a gente, o delegado da Polícia Civil, que acompanha diretamente o caso, juntamente a outras autoridades da Segurança Pública de Sobral e do Estado. Dr. Herbert, bom dia. Bom dia, Zair, bom dia, ouvinte do seu programa, mais uma vez, é um prazer estar aí com você. Ontem eu tentei ligar para ti, mas não consegui a ligação justamente para conversar com você, relativamente à investigação acertada com relação ao latrocínio, né, quem foi vítima, o seu Hélio, né? Doutor, você citou latrocínio já? Exatamente. Foi crime de latrocínio? É, com certeza. Então, vamos deixar, pode ficar à vontade, doutor. Pois bem, então, a gente, ao tomar conhecimento no fato, nós convocamos delegados de Sobral, doutor Júnior, delegado do Massapê, para nos ajudar também na investigação, doutor Fernando, delegado municipal de Sobral, e mandamos juntar todos os policiais para que a gente pudesse realmente investigar esse crime com profundidade e celeridade. De modo que eu tinha uns compromissos aí na vizinha cidade de Groaíras, estavam acontecendo uns assaltos por lá, e nós já havíamos contactado com o doutor Hildo Massapê, juiz de Groaíras, e também com o promotor doutor Bismarck, na quarta-feira pela manhã. E me desloquei até lá e deixei os dois delegados investigando o crime, né? Quando eu cheguei à noite, já por volta de 18 horas, a coisa tinha avançado, mas não estava, vamos dizer, com a autoria definida, tinha algumas dúvidas com relação à autoria, daí eu entrei de cabeça na investigação, e já pela manhã, nós já tínhamos, vamos dizer, foi desvendado cabalmente o crime em que foi vítima o Sr. Hélio. E conseguimos a autoria, não só de um autor, mas de vários autores que participaram do crime, e infelizmente eu não posso, nesse momento, declinar o nome dessas pessoas, porque ainda está em sigilo, a gente está tomando algumas medidas, juntar o Poder Judiciário, juntar o Ministério Público, né? Mas o que eu posso adiantar para vocês aí, para os seus ouvintes, para o povo de Sobral, é que a Polícia Civil, como você acabou de falar, é responsável pelas investigações criminais. Se houve falha, se houve o crime, daí em diante a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, é competente para fazer as investigações. E este delegado, como eu te disse naquele dia, a gente conversando, né, que ainda está em forma, sozinho, eu consegui, possamos dizer assim, já tinha uma investigação feita, mas a gente sozinho, na noite, de quarta para quinta-feira, se conseguiu realmente elucidar totalmente o crime. O Ministério Público já tem conhecimento disso, nós já tivemos contato com o Ministério Público, na pessoa do doutor Irapuan, que é um grande parceiro, e as investigações estão, vamos dizer, na fase de acabamento, de pedidos, com relação à concepção de objetivo maior, que é elucidar e prender os envolvidos. Se fosse o caso, doutor, neste momento, já dava para fazer um relatório, o delegado já poderia fazer um relatório sobre o crime? Se fosse o caso... Já tem muita coisa, muita coisa, com relação à autoria, já está totalmente definida, né, só que se precisa, como se diz, a Polícia Judiciária, a gente precisa documentar, precisamos fazer relatórios ao Ministério Público, à Justiça, pedidos, né, para que a coisa seja formalizada e as medidas sejam tomadas pela Justiça. Também, né, que no caso, que é a nossa grande parceira nessa investigação. Doutor, pois vamos lá. O senhor citou agora que seria crime... Sobre alguma coisa aí? Não? Então, vamos lá. Doutor, o senhor citou um instante atrás que foi latrocínio, é isso? Exatamente. Latrocínio. Como foi? A nossa vertente maior da investigação é essa, né? Até porque, Isaías, como o crime aconteceu, a dinâmica do crime, né, que a gente tem que entender a participação de mais de um autor nessa história, né, são vários autores nesse crime. Então, tudo isso leva a ter que a coisa foi justamente um latrocínio. Sei. Doutor, então vamos lá agora para os meus questionamentos. Eu tenho a informação de que o rapaz que está aí, o que foi preso ainda naquele dia, que atende por Paulista, ao que parece ele pediu, solicitou, que fosse ouvido perante a presença de um juiz. Ele teria sido levado à presença de um juiz. Ele queria contar, ele queria dizer, ele queria, sei lá, detalhar. Isso aconteceu, doutor? E se aconteceu, o senhor estava presente? E se o senhor estava presente, o que foi que ele disse? Na verdade, ele havia, ele foi autuado em flagrante, prestou depoimento, mas nada falou com relação ao crime. Ele negou peritoriamente a sua participação no crime. Acontece que, como eu te disse, nós fizemos investigações com relação ao crime e achamos elementos que impossibilitavam, vamos dizer assim, qualquer negativa com relação à evidência desse crime, à participação dele nesse crime. Então, como eu te disse, com a parceria que nós temos, sempre estivemos com o Ministério Público e com o juiz, a primeira coisa é a gente comunicar os fatos e levar o conhecimento da justiça, né? E aí a gente realmente se reportou e conversamos com o juiz e o promotor, para que a coisa fosse, como eu te disse, totalmente formalizada, né? Na presença dessas pessoas. Mas assim, mas esse preso que atende para o paulista, esteve falando com o juiz? Nós tivemos, não com o juiz, mas com o promotor de justiça. Mas o preso também, esse paulista também? É, mais ou menos nesse sentido aí. Mas eu não posso chegar e entrar demais, porque pode atrapalhar a investigação, né? Mas ele disse algo diferente do que teria dito para os policiais no dia em que foi preso, doutor? No dia em que ele foi preso, ele não disse nada. Ele não disse nada, ele negou tudo agora? Exatamente. Tem alguma coisa? Agora, as investigações fluíram, né? Nós descobrimos outras vertentes e aí levou a elucidação, como eu te disse, total desse crime. Mas foi por conta do depoimento dele perante a... Por conta de investigações que nós fizemos também, né? Certo, mas sim... Investigações paralelas e aí a gente conseguiu concatenar a coisa e chegar à conclusão de que o crime tinha acontecido daquela forma, né? Mas doutor... E com a participação de outras pessoas. Mas foi a partir desse depoimento agora, outro depoimento? Claro, claro, claro. A partir dessa investigação, desse novo norteamento da investigação, que eu dirigi e presidi. Tudo bem. Então, assim, foi... Eu estou entendendo. É como eu te digo, a Polícia Civil está atenta, a Polícia Civil está investigando. O nosso índice de elucidação aqui é impressionante, né? Porque você vê, a coisa estava ainda em banho-maria, não tinha, vamos dizer, uma realidade da coisa, né? E de repente a gente chega e, vamos dizer, como diz o sujeito, detona tudo, né? Aí a coisa acontece, né? E o crime é elucidado rapidamente. Então, isso é um trabalho da Polícia Civil, trabalho em conjunto, né? E que nos satisfaz muito esse trabalho. Sei, tudo bem. Doutor, a gente entende perfeitamente que no curso da investigação, se tem alguma coisa que pode atrapalhar... Exatamente. Por isso é que a gente fica segurando um pouco, né? Mas, logo, logo, a gente poderá, ainda essa semana, hoje ainda, né? A gente declinar nomes e fazer o que for necessário, né? Para dar publicidade à coisa, né? E mostrar os envolvidos, todos os envolvidos nesse crime, né? Que abala toda a sociedade sobralense. Sei. Mas, doutor, para chegar à conclusão de que foi latrocínio, né? Acho que aí não tem problema o senhor falar alguma coisa, né? O que foi que aconteceu? Por que que é latrocínio, doutor? O que caracteriza? Pois é, Isaías. Exatamente. O latrocínio é um crime contra a vida e contra o patrimônio, né? Eles foram lá fazer o assalto. E a coisa, eu acho que você deve ter visto as imagens, né? Todo mundo viu, muita gente viu essas imagens. E nota que, no momento, houve um esboço de alguma reação, alguma coisa do seu Hélio. E a pessoa, de forma desavisada, né? Eu acho que é muito nervoso, efetuou os tiros, né? E aí, foi uma coisa esquisita, uma corrigia, um pavor, uma coisa assim, uma atrapalhada, podemos dizer assim, o que aconteceu. Ok, vamos lá. Por parte dos elementos que cometeram o fato, né? Ok. Doutor, pois me diga o seguinte, esse paulista, que no início não disse nada, agora ele fala já como coautor? Ele é coautor. Mas ele assume essa condição? Claro. Ah, então, no princípio ele dizia que não tinha nada a ver, que não era nada, nada, não tinha nada a ver com ele, agora ele diz que já é coautor. Exatamente, todos os elementos que nós escolhemos não é como se negar, né? Então, aí a importância da investigação, a importância de você criar elementos, né? Que demonstrem para aquela pessoa, né? Que não tem como se negar, negar por negar. Como é que você simplesmente está envolvido no fato e você, como diz o sujeito, morre negando, né? Não tem sentido. E aí você, essa investigação feita, né? Com propriedade, retrata a realidade da coisa e o sujeito não pode, de maneira nenhuma, se refutar e dizer que não participou daquele hábito. Então, foi isso que aconteceu, nós fizemos levantamento, passamos uma madrugada trabalhando e amanhecemos o dia já com a coisa totalmente desendada, né? Agora, se pedir com cautela, né, as medidas cabíveis ao caso, né, com a ajuda do Ministério Público e da Magistratura, para que a gente possa realmente terminar esse serviço, tolhendo a liberdade desse povo que não pode estar na rua, né, cometendo esse crime. Então, tem esse cara que está preso, tem um outro e tem mais uma mulher. Seriam três pessoas, é, doutor? O dobro, Jair. Hã? O dobro. O dobro, seis, meia dúzia. Seis pessoas. A intenção deles, porque acho que isso aí pode se dizer, doutor. Qual era a intenção dessa quadrilha? Bom, a intenção é justamente, né? Levar o quê? Voltar, né? Sim, tudo bem, mas qual era? É um comerciante bem-sucedido, né, e a intenção é justamente essa, né? Certo. E qual seria, assim, doutor, o modus operandi na avaliação do que foi dito aí pelo Paulista? Bom, o modus operandi é justamente isso. Eles fizeram abordagem, né? Chegaram, esperar o rapaz, né? Ficaram na praça de frente à casa dele e esperaram o retorno dele. Ele saiu por volta de nove horas. Quando chegou por volta de onze, alguma coisa, foi abordado pelo menos, pelo adolescente e uma moça loira. E, de repente, houve um tiroteio lá dentro contra essas pessoas. E, de repente, chegou o outro carro, né? E na chegada do outro carro houve essa confusão todinha, né? E culminou com a morte do seu Hélio e a fuga desesperada dos caras, né? Então, só deu errado porque o seu Hélio reagiu? Seria por aí? Rapaz, eu acredito que sim. Houve alguma coisa, ele se mexeu de uma forma. Porque esse povo muito nervoso, né? Já vai com o dedo no gatilho. E, de repente, você esboça qualquer reação. Ou ele pensa que você esboçou essa reação. E, de repente, o sujeito aperta o gatilho, né? E a coisa tá feita, né? Agora, está... Como aconteceu, contou em Alcântara, do mesmo jeito, né? O adolescente, de repente, apertou o gatilho. O rapaz nem tinha reagido. E veio a óbito também por conta daquele assalto. Que a gente lembra agora nesse momento. E que também foi elucidado, graças a Deus. A linha da execução está totalmente afastada, doutor? Rapaz, eu acredito que sim, né? Até o momento, não nos parece, né? Que o sujeito vá a seis pessoas pra cometer um homicídio, né? Pra fazer uma pistolagem com seis elementos. Com mulher no meio, carro, moto. Quer dizer, é uma coisa que, no momento, né? Eu descarto no momento, né? No futuro, ninguém sabe. Porque as investigações vão andar. Há uma coisa que vai ainda... Vamos dizer, nós temos trinta dias pra investigar isso, né? A gente tá falando aqui no momento atual, né? Pela análise que nós fizemos. Mas, como eu digo, a vida é uma dinâmica, né? A investigação também não pode deixar de ser. E aí, pode acontecer alguma coisa nas investigações. Quando a gente ouvir mais gente, né? No curso do inquérito, né? Pode surgir uma nova versão. Mas a mais plausível, né? Seria o latrocínio, como eu tô te falando. A Forense Paulista, que não é daqui, os outros são daqui da região e aqui de Sobral? É, uma parte é daqui de Sobral. E seria já gente conhecida no meio e tal? Tem, 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 tem. Com toda certeza. Já tá todo mundo praticamente identificado, né? Aí, acredito que daqui pra frente a gente vai, como eu te disse, fazer os pedidos, né? E tomar as providências relativas ao fato, né? As melhores possíveis, né? Com relação à elucidação e a prisão desses elementos. Tudo bem. Ô, doutor, só um minutinho. Que o subtenente Jotaumi tá aqui, quer dar uma palavrinha? Jotaumi, pode falar. Bom dia. Ok, bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, doutor Herbert, Ivo Arantes e toda a sociedade da Zona Norte que estão vindo. O programa, é o programa do povo que eu considero Isaías, o programa do Zé Nicolau. Doutor Herbert, bom dia pro senhor. Doutor Herbert é uma pessoa que eu particularmente quero muito bem, uma pessoa que a gente vê que se desdobra demais pra realizar as atividades de investigação na Polícia Civil. uma pessoa preparada, um capacitado e uma pessoa que eu tenho muito carinho, apreço e muito respeito. Doutor Herbert, eu queria só pedir pro senhor aí, porque agora há pouco os companheiros entraram em contato com a gente, falando que o início dessas investigações, desse trabalho, se deu com a Polícia Militar, inclusive com uma prisão desse acusado, desse paulista. Tá ruim, a voz aqui tá chegando ruim. Tá chegando ruim, pra eu falar um pouquinho mais alto. Pronto. É porque assim, o senhor, o senhor tava, a gente tava ouvindo aqui e o senhor se referindo aqui, tinha sido somente um trabalho particular, a prisão, a elucidação desses fatos sobre esse crime. Eu queria só informar pro senhor aí, ou então pedir pro senhor fazer só um complemento, de que a prisão do bandido mesmo, o principal acusado, quem fez, na verdade foi a Polícia Militar, e chegou na íntegra lá na hora, no horário mesmo, no momento que a coisa tava acontecendo. Inclusive foi conduzido lá pra delegacia, pra o doutor, doutor, tô lembrado, um outro delegado que tem aí, é, inclusive o veículo também, é, e muitas investigações que o próprio coronel Gilvandro, é, fez levantamentos, os próprios companheiros, nós mesmos que estávamos nesta ocorrência, é, foi levado e eu acredito que foi entregado, todo entregue, todo o, 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 o fio da meada pra, pra, pra vossa senhoria. Aí eu queria pedir só pro senhor ressaltar que também teve, realmente teve uma participação, é, fundamental na Polícia Militar nessa, nesse desenrolar dessa, é, dessa investigação a respeito desse crime, porque, é, crime de latrocínio, né, doutor Edson? Até o, será que isso aí não teria sido alguém que mandou, sei lá, algum crime encomendado? É a pergunta que eu faço aí pro senhor e, 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 queria pedir só pro senhor ressaltar também a, a atuação que eu particularmente vi que foi a principal, é a prisão do bandido, é a prisão, a apreensão do veículo, é, esse carro, essa pessoa que chegou lá e saiu, é, correndo ali, rapidez, é, que foi visto também na filmagem, que foi localizado pelo, pelo coronel Gilvandro, pelo policiamento, é, e foi encaminhado lá na delegacia pra facilitar o trabalho de vossa senhoria. Isaías, um abraço, doutor Herbert, um abraço, nós estamos aqui, doutor Herbert, à disposição a respeito daquele assalto que houve aqui da Casa Lotérica. Bom dia pro senhor. Bom dia. Ok, subtenente. Olha aqui, olha, a pergunta do Jotami se refere à prisão do rapaz, realmente que empreendeu foi o Ronda do Quarteirão, a pessoa do, do, do tenente Alexandre, que efetuou a prisão do rapaz, até conversei com o Alexandre, parabenizei pela prisão do elemento, né, mas aquela história, o problema é a investigação que é da polícia civil, sem essa investigação como esse cara estaria preso, e não se chegava à autoria, né, o cara não confessou, não tinha elementos e tal. Então, o que é que acontece? A prisão foi maravilhosa, conversei com o Alexandre e parabenizei por isso, mas a investigação é a cargo da polícia civil. E a polícia civil fez a investigação. Eu, por sinal, na quarta-feira estava com o Jotami investigando o assalto da lotérica lá de, como é o nome, lá de Groaíras, não só da lotérica de Groaíras, mas vários assaltos que aconteceram em várias regiões lá de Groaíras, né, feito por um grupo que nós já identificamos. Eu tomando depoimento no meio do mato, na quarta-feira, o dia todo, tive até seis horas da tarde em Groaíras, quando cheguei à noite em Sobral, foi que eu fui cuidar dessa investigação. Não estava nada alucidado ainda, não tinha nada de novo, e aí eu caí em campo, e quando foi na quinta-feira pela manhã, nós já estávamos com tudo resolvido. Então, eu não te digo, Isaías, a polícia civil tem a competência de fazer a investigação, fez essa investigação, e chegamos a essa autoria. Tem que se trabalhar, tem que se ter elementos, tem que se ir buscar esses fatos novos para que a gente possa confrontar com outros, com o próprio sujeito que está negando a autoria do crime, e mostrar para ele que a coisa está derrubada e que não tem sentido se ficar negando. Doutor Ebert, eu só falo. Doutor, só um minutinho, eu estou aqui com o advogado, ex-vereador de Sobral, ex-presidente da Câmara Municipal de Sobral, doutor João Alberto Adiodato Júnior, que quer dar uma palavrinha. Pois não, doutor João Alberto, fique à vontade, bom dia. Doutor Ebert, eu queria cumprimentar você e fazer um testemunho, realmente, de louvar o trabalho de investigação do doutor Ebert. Porque você sabe, a cidade estava muito aflita, muito preocupada, e muita gente critica, mas na hora de um acerto, a palavra louvável é merecedor. E eu estive na quarta-feira, quinta-feira, pelo fórum, quinta-feira, o movimento do doutor Ebert, estando na sala todo o tempo, e o cara comigo deve estar resolvendo alguma coisa desse fato. Realmente, como foi colocado, a Polícia Militar fez a pressão, louvável, o Almiro, com o coronel, o coronel que está à frente daquela política. Mas esse trabalho de investigação, porque às vezes prender e o cara negue, não sei o quê. E essa investigação, eu participei da pelo fórum de audiências na quinta-feira. Outros assuntos, é lógico, né? Mas eu vi esse movimento, como o doutor Ebert se planou há algum tempo, entrando na promotoria, entrando na sala do juiz. E esse trabalho de investigativo, que é difícil, numa cidade pequena. Você vê São Paulo, a perícia, algumas coisas, isso aí tem muitas condições de resolver. Mas numa cidade pequena, com os poucos recursos, é louvável e nós que fazemos a parte da cidade de Sobralense, como cidadania, destacar esse trabalho operoso e dedicado do doutor Ebert, um pouco tempo, suscitar. Um abraço a você e aos seus ouvintes, para não demorar muito para o doutor Ebert ter muito o que conversar aí. Só os parabéns à Polícia Civil, a toda a equipe do doutor Ebert, por ter resolvido esse caso de uma maneira muito rápida. Ok, doutor Roberto, um grande abraço. Doutor Ebert, pode continuar. Pois é, Jair, então é isso. A gente fez a investigação, já levamos essa investigação ao conhecimento da Justiça e vamos aguardar logo, logo o pronunciamento dela com relação aos outros partícipes do crime, né? Sei. Doutor, as medidas cabíveis, por parte da Polícia Civil, foram todas já tomadas, né? Já, já, já foram encaminhadas, já fizemos pedidos, já foi encaminhado para a Justiça de Sobral. Já se deu entrada na distribuição e acredito que logo, logo essas medidas vão se transformar em atos concretos. Certo. O paulista continua preso aí na Delegacia de Polícia Civil. Exatamente. E deve ficar aí mais algum tempo. Acredito que vai passar alguns dias, mas logo, logo vai ser transferido para a cadeia pública de Sobral. Sei. Então, doutor, vamos lá, para resumir. O crime está elucidado, definitivamente. Exatamente, Jair. Foi crime... Está elucidado, a coisa fluiu com muita rapidez, graças a Deus, que nos ajuda sempre, em quem confiamos e o resultado é esse, né? É trabalho. É trabalho e, vamos dizer, dedicação. A gente estava em Groaíras o dia todo e já investigando outra coisa, mas na chegada em Sobral a gente já parte para a luta, né? Porque viu que a coisa ainda não estava definida e com... e varamos à madrugada trabalhando nisso, né? E de manhã, como eu já repeti, já fizemos duas vezes, a gente chega com o resultado, né? Isso é que é importante, a dedicação, a experiência, né? Eu acho que isso vale muito a coisa, né? Então, vamos lá. Elucidado. Foi crime de latrocínio e pelo menos seis pessoas participaram do crime. Está fechado isso, coronel, ou delegado? Está fechado, né? Está fechado, com certeza. É latrocínio com pelo menos seis pessoas participando do crime. Isso. Certo. Ok. Doutor Ebert, na segunda, na terça-feira, a gente pode voltar e dar uma palavrinha com a gente aqui? Pode, pode, com certeza. Com certeza. Eu até liguei para ti ontem para a gente conversar, mas não sei o que foi que ouve, eu não consegui falar contigo de maneira nenhuma. e aí não deu para conversar, mas já sei ótimo você dar uma ligadinha, né? E eu estou sempre à sua disposição, viu? Se precisar, como eu lhe digo, é só dar uma ligadinha e se comunicar que a gente, com certeza, vai ao seu programa, ao telefone, do jeito que você determinar, a gente está aqui à sua disposição. Ok, doutor Ebert. Um grande abraço. Eu só quero agradecer a você, né? E dizer que a Polícia Civil de Sobral está atenta, trabalhando e investigando. Isso é que é importante. Ok. Doutor Ebert, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom. Um abraço bem grande. Tudo de bom. Hora certa, lojas, RALIFE, são 7h53. Informou RALIFE. Acesse blog Bairro Ocinhaça Boia. Os informes de Sobral e região. Há um clique de você. Acesse blog Bairro Ocinhaça Boia. 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 Obrigado.